Saindo as novas caixas de youtubers no Keydrop e hoje eu decidi escolher dois desses youtubers aqui pra analisar os inventários de skins deles do CSGO. E eu vou começar pelo CSR e vou selecionar um segundo youtuber. Pra quem não tá ligado, o CSR é meu parceiro, a gente já jogou CS no passado, já gravamos alguns vídeos. Ele já foi jogador profissional de CSGO, hoje ele é um dos maiores parceiros aqui do Keydrop. A caixinha dele pode dar umas facas interessantes, cinco facas diferentes, mano. M4 Printstream também, que é uma skin linda. Eu vou abrir aqui umas dez caixinhas do CSR pra ver se a gente dá sorte e logo depois vamos analisar o inventário dele do CSGO. Vamos ver quanto que ele tem em skins. A primeira abertura aqui já não deu bom, mano. Abri cinco caixas e deu prejuízo. Vamos ver as outras cinco caixas. É, a minha caixa é melhor. A minha caixa é melhor, vamos combinar, mano. E galera, tá aqui a Steam do CSR. Já puxei aqui o inventário dele, que tá valendo aproximadamente 18 mil dólares. Mais de 80 mil reais em skins. Sendo que o item mais caro dele é essa Bayonetta Emerald, que eu tô ligado que ele gosta bastante. Que combina com a luvinha. Dei a esmeralda, né? Fica um kit bem decente. A luva verde com a faca Emerald. E junto com esse combo sensacional aqui de faca e luva, o CSR geralmente utiliza essa K47 aqui, galera. Uma Fire Serpent com Crown Foil na madeira. É uma skin que eu gosto bastante, mano. A Fire Serpent merece o Crown Foil na madeira. Dá um destaque a mais. E se liga, mais de 100 mil kills aqui no Star Trek. Tá metendo bala, menino. Essas são as principais skins do inventário dele. Junto com essa M4 1S Hot Hot. Que é uma skinzinha muito top pra M4. E ele pode utilizar aqui com essa luva, kimono carmesinho do inventário dele. Que fica um combo enjoado. Vamos combinar. Aí o CSR tem mais uma coleçãozinha de facas. M9 Marble Fade, M9 Doppler, uma Butterfly Knight, Talon Marble Fade. Temos também uma Bayonetta Freehand. E essas foram as principais skins do CSR. E agora eu quero analisar o Tiagobski, galera. Que é um youtuber de Portugal. A caixinha dele aqui tá dando Carambit Lore, M9 Tiger Tooth, Flippy Knife. Dá também a Desert Go Blaze na caixa dele. Mas a minha caixa, entre as caixas dos youtubers, tá a melhor de todas, mano. Não tem como. Bom, vamos abrir aqui 5 caixas do Tiagobski, vai custar 50 dólares. Quanto que vai me render? 28 dolinhos. Não, a minha caixa tá mais forte. Não tem como, esquece. Minha caixa é a melhor entre as caixas dos youtubers. Ó, mais 5 caixinhas. Nossa, passou a Diggle Blaze e a M9 de uma vez, velho. 57 dólares, beleza. Aceito, foi um pouquinho de lucro. Passando agora para o inventário do Tiagobski. Vamos descobrir o que ele tem em skins aqui. Ó, logo de cara já vejo um número interessante. O inventário dele passa de 80 mil dólares. Minha extensão tá dando mais de 408 mil reais em skins no inventário do Tiagobski. Possivelmente o segundo youtuber aí dos parceiros do Kidrop com mais skins ficando atrás só no meu inventário. E vamos ver os itens mais caras dele logo de cara, mano. Começamos já com Raulzinha. Raul bem padrão, né galera? Start Track Factor New, melhor que isso, impossível. Tá custando aproximadamente 65 mil reais. Uma Raul dessa hoje. E em seguida ele tem não apenas uma, mas duas Dragon Lores. Vamos ver a diferença entre elas? Uma é Factor New com o Crown no Scope, que dá uma valorizadinha. E a outra é uma Dragon Lore sem nada. Muito top. Essas duas Dragon Lores, se ele quisesse vender hoje, ele consegue vender cada uma por 43 mil reais. Possivelmente que é com Crown 44, até 45 mil reais. Pelo overpay aí do Sticker. Aí seguindo aqui temos também uma Gangner. Uma Skin King Factor New tá custando hoje 36 mil reais. E é muito top. Difícil de decidir qual que é a melhor, se é a Gangner ou se é a Dragon Lore. E as duas são muito legais. Galera, vamos que tem mais coisa aqui. 400 mil reais de inventário. Não é brincadeira não, mano. Também tem aqui uma Fire Serpent, Start Track e Factor New. O que faz ela custar mais de 25 mil reais. Olha só, mano. Você tem Eye by Power. Eye by Power no holográfico que tá custando mais de 10 mil reais. Alguns outros adesivos de investimento aqui, ó. A Box de K2015, o Titan, o Navi e o Virtus Pro. Ele tem também uma faquinha esmeralda. Uma Huntsman, né? É uma notícia bem bonita. Com certeza devem ter mais facas aqui, galera. Ó, já encontrei aqui. M9 Marble Fade. Flip Doppler. Tem essa Shadow Daggers aqui, insana. Mano, ele tem uma Mjolnir, a Negev mais cara do CS. A skin que é utilizada aí pra contrato de troca da Gangner. Vamos ver o que mais que ele tem. Algumas M4A1S Hot Hot. Vamos analisar aqui o inventário completo dele, galera. Tem várias skins líquidas. E eu não tô vendo nada, assim, com o Cato 2014 aplicado. Tô vendo que ele tem bastante investimentos em stickers e cápsulas. Então, possivelmente, é um inventário que passa aí de 400 mil reais. Se a gente levar em conta as cápsulas e adesivos que ele tem aqui, ó. Algumas cápsulas de RMR 2020. Stickers também do RMR 2020. E no mais, é isso daí, mano. Acho que ele tem também aqui umas luvas. Ou não, não tem uma luva no inventário dele. Eu não consegui encontrar nenhuma. Então, eu acho que ele joga sem luvas. Joga só com a faca mesmo. Então, é isso aí, galera. Conhecendo um pouquinho mais aqui dos YouTubers do Kidrop. Vou abrir mais umas caixinhas do Tiagovski e do CSR. Vamos lá, mais cinco de cada. Só pra ver aqui se vem alguma coisa boa. Ih, passou a caramba, mas não caiu. E a do Tiagovski, vamos ver se a gente pega uma faca. Podia vir, né, mano? Podia vir. Bora, faquinha. Nada de faca, galera. Vocês podem vir aqui também no Kidrop e abrir as caixas dos YouTubers. Abre a minha, que tá valendo mais a pena. Essa caixa aqui, ó, tá dropando itens muito melhores que a dos outros YouTubers. Pode confiar, o link tá embaixo na descrição. Você consegue depositar aqui no Kidrop com pix, boleto, com moeda, cartão de crédito. Cara, o jeito que você quiser. Essas daqui são as skins que estão dropando na minha caixa. Ah, e também, se você colar no Kidrop, você pode usar o código promocional LOGIN pra garantir 5% de bônus no depósito e R$0,50 a mais no seu primeiro depósito. Galera, todo mundo que tem hoje, a gente se vê na próxima. Valeu, falou!